A história da Sérvia está aqui na nossa diocese, também no período da arte. Então, esse texto, o texto que foi programado aqui duas vezes, da Cúria da Sogra de Pedro, ele é extremamente importante para a nossa vida em comunidade. Por quê? O que ele traz para nós um elemento que é a casa. Não dá para a gente pensar em viver em comunidade sem pensar nas casas. A casa é o lugar da família. E a comunidade, a primeira comunidade é a família. E a comunidade de comunidades é uma reunião de famílias. E essa reunião acontece nas casas. Acontecia lá, nas primeiras comunidades. Acontecia lá, o testemunho está, por exemplo, nesse texto que foi programado agora. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, de 29 a 33. E em muitos outros textos bíblicos aparece, tem sinais de que tudo acontecia nas casas. E aí, para a gente começar a reflexão desse dia de hoje, a gente precisa entender a dimensão da casa para a comunidade. Para aquelas comunidades lá no tempo de Jesus, para o Evangelho de Marcos, para as comunidades que viveram e depois foi escrito o Evangelho de Marcos, aí também de Mateus, de Lucas, do Evangelho de João. Então, o que a gente tem nesse texto? Depois vocês vão ter a possibilidade de pegar esse texto de casa e olhar e repetir com o palco. Vejam bem, o primeiro verso diz que eles, Jesus e mais quatro discípulos, saíram da sinagoga. E foram para onde? Foram para a casa de Pedro. E lá tinha uma situação acontecendo. Na casa tinha uma situação que não era muito positiva, não era muito boa. Havia uma mulher que estava com febre. Vejam bem. A situação de febre na época de Jesus e antes disso, uma época em que não se tinha antibióticos, não se tinha medicamentos. Os medicamentos eram naturais, ervas, cataplagas, tudo feito de forma natural. A febre, ela era um enigma muito forte e a maioria das pessoas, o que significava? Que a pessoa estava com infecção e não se conseguia, na maioria das vezes, não se conseguia controlar a infecção. Então, era muito sério. E naquela época, naquele tempo, o povo judeu, eles separavam as pessoas que tinham febre. Por quê? Porque, normalmente, quem tinha febre na casa, de repente, a outra pessoa também passava a ter a mesma febre. Se a outra pessoa tinha morrido, acontecia de que iam morrer mais pessoas. Então, eles separavam. Eles excluíam da família, da casa, a pessoa que tinha febre. O que está acontecendo aqui? Olha a proposta da comunidade. Olha a proposta de Jesus. Eles vão para casa, a mulher está com febre. E o que acontece? Eles excluem a mulher? Não. O que acontece? Jesus se aproxima. O que não era permitido. Os judeus não permitiam. Ele se aproxima da mulher. E aí acontece a cura da febre e a mulher se põe a servir. Nesse ponto, aí eu abro um parênteses também, porque a gente normalmente pensa que a mulher está no serviço naquelas tarefas do dia a dia das mulheres. Não é isso? Aí ela foi cozinhar, ela foi lavar, ela foi passar, ela foi atender os homens. Não é assim? Por quê? Porque quem trabalhava na comunidade eram os homens. Não, não. Tudo bem que esse serviço devia ser feito. Mas quando na Bíblia, no Novo Testamento, diz que a mulher se pôde servir, diz que a mulher estava a serviço da comunidade. Assim como os quatro homens e Jesus. Tá bom? Então, isso é importante. Isso é extremamente importante. Por isso a importância desse texto para nós, para a nossa reflexão hoje. O ambiente não é um ambiente de templo, de capela, de sinagoga, nada disso. O ambiente da comunidade é a casa. Isso fica bem marcado. Eles saem da sinagoga e vão para a casa. Né? É uma casa, você reunia uma comunidade. Ali acontece o quê? A cura de uma mulher. Isso é extremamente significativo. Não só pela cura, mas por ser uma mulher. Que era extremamente excluída. Não era considerada. Era praticamente um bom de carna. Para aquela sociedade naquele tempo. Não era nem contada. Como pessoa. Não era gente. Então, olha só a diferença. Da proposta da comunidade cristã. Então, é uma mulher. Ela está doente. Com febre. E ela não é excluída. E ela é curada. Não é tirada por um mundo. A partir daí, ela passa a servir. Ela passa a servir a comunidade. Nossa. Que hoje, a grande maioria é de mulheres. Na igreja, hoje, a grande maioria que serve são mulheres. Então, esse sentido do servir é para a mulher. E qual é o ambiente da mulher? É o ambiente da sinagoga? Não. É o ambiente da casa. Então, esse texto é importante por isso. Ele diz, olha. A comunidade se reúne em um ambiente diferente. O ambiente da casa. Quem está ali são as mulheres. E as mulheres servem a comunidade. E não existe problema nenhum nisso. Isso é importante. As mulheres, no tempo de Jesus, elas eram liderança de comunidade. E hoje, passados mais de dois mil anos, as mulheres continuam sendo liderança de comunidade. liderança forte, liderança que faz a comunidade acontecer, a vida em comunidade acontecer. Depois disso, o texto diz que muitas curas eram feitas ali na casa. Então, não foi curada só a mulher ali. Muitas outras curas. E o povo se reunia em frente à casa. Então, o centro da vida em comunidade, para Jesus, para os discípulos, para os cristãos, é a casa. A vida da casa. E aí, o documento 100, ele traz dois tópicos que são extremamente interessantes para tornar claro isso para a gente. Eu vou pegar, se vocês quiserem anotar, quem tiver o documento, quiser seguir, é o item 72, primeiro. O item 72, ele está na página 43, para quem tem o documento 100. Conseguiram localizar, quem está anotando? Então, é o item 72 da página 43, do documento 100. Eu vou ler, então. Diz assim, esse item, ó. Ele valorizou a casa das famílias. Ele quem? Jesus. Ele valorizou a casa das famílias. Durante os três anos que andou pela Galileia, visitou pessoas e famílias. Entrou na casa de Pedro, de Mateus, de Zaqueu, entre outros. O povo procurava Jesus na sua casa. Quando ia a Jerusalém, hospedava-se em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro. Ao enviar os discípulos, deu-lhes a missão de entrar nas casas do povo e levar a paz. Entrar na casa significa entrar na vida daquela pequena comunidade que nela habitava. Entrar na casa significava entrar na vida daquela pequena comunidade que nela habitava. Então, a gente, quando a gente, quando a gente faz a reunião numa casa, a gente entra na vida daquela pequena comunidade que mora lá. E a gente traz a vida daquela comunidade que se reúne, que está naquela família, daquela casa, para a comunidade maior. Então, é uma troca. Então, é uma comunidade e comunidades. Por isso é que a característica das pequenas comunidades é a reunião nas casas. O que identifica, o que diferencia o cristão e a cristã, o que deve diferenciar, é a reunião nas casas. É a celebração nas casas. É o encontro nas casas. A reflexão que é feita nas casas. Isso é importante. Então, tudo o que acontece, por isso que a gente tem essa forma de organizar as paróquias em pequenas comunidades. São, às vezes, chamadas setores, grupos de rua, grupos de reflexão, grupos de círculos bíblicos. Lá, nesses momentos em que se reúne nas casas, a comunidade reflete a vida, reza junto e procura soluções para aquelas situações que são mais difíceis. Assim, todo mundo junto em comunidades. Um outro item é o item 178, desse mesmo livrinho aqui. Está na página 96, para quem tem o texto. Diz assim, a ideia de comunidade como casa fornece o conceito de lar, ambiente de vida, referência e aconchego de todos que transitam pelas estradas da vida. Recuperar a ideia de casa significa garantir o referencial para o cristão peregrino encontrar-se no lar. É uma estação, uma parada no caminho para a pátria definitiva. No Novo Testamento, a palavra casa, muitas vezes, significa a comunidade igreja, construída por pedras vivas. Então, quando no texto da cura da sogra de Pedro diz que eles foram para a casa, eles foram para essa casa que fornece, que é o lar. É um lugar, é um ambiente de vida, é uma referência, é um aconchego para quem é caminheiro pelas estradas da vida, para quem está cansado, para quem está empoeirado, para quem está com sede, para quem está com fome. É um lugar que recebe, é um lugar que acorde. E aí, é uma comunidade igreja. Então, toda vez que vocês encontrarem na Bíblia a palavra casa, percebam que vocês estão falando não só da casa daquela família, mas vocês estão falando de uma pequena comunidade que se reúne naquela casa. Do lado dos Atos dos Apóstolos, tem vários capítulos, diz claramente, a comunidade que se reúne na casa. E aí diz o nome da pessoa. Então, identifica isso muito bem. E aí, qual é o nosso desafio hoje? É manter essa referência. É manter essa ideia. É fazer isso acontecer. É fazer com que as nossas casas sejam comunidade de igreja. Sejam lares acolhedores, aconchegantes. Sejam referência para os cristãos e para as cristãs. Sejam um momento de alívio, um momento de encontrar apoio na vida, nos caminhos da vida. Então, por isso que é importante. Não é simplesmente, não são paredes. As pessoas que estão ali fizeram a opção de seguir Jesus. Para seguir Jesus, precisa seguir em comunidade. E o lugar de seguir Jesus em comunidade é nas casas. Bom, nós estamos fazendo a nossa oração inicial. Gostaria de pedir para que todos e todas nós ficássemos em pé. Descem-nos as mãos uns para os outros. Porque nós vamos encerrar esse momento inicial e abrir o nosso encontro com a oração da comunidade. A oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso.